Aqui é o entulho de rocha do Morro da Urca, os caras estão detonando a rocha e estão botando aqui atrás Está tudo coberto, aqui tudo entulho, eles estão cobrindo com essa lona camuflada Para ninguém ver, mas o vento deve ter aberto aqui E tem muito mais, naquela parte ali, tem muito mais entulho de rocha, muita rocha cortada Muita rocha cortada, está vendo aqui uma estrutura de concreto novíssima Você olha, a estrutura de concreto é novíssima, não sei se tem autorização para construir isso em cima da rocha Essa grande estrutura de concreto aqui Sim, claro Está bom, então está, por que não pode? Estão tentando me impedir de filmar A empresa deu ordem para proibir a filmagem Para proibir a filmagem, exatamente Então, a gente está aqui fazendo registro de uma grande estrutura de concreto construída em cima da rocha E o segurança aqui dizendo que a gente não pode filmar, porque a empresa proibiu de filmar A empresa está proibindo de filmar tudo o que eles estão fazendo Será que eles têm autorização para fazer tudo isso que está fazendo aqui? Será? Por que esse medo da gente filmar as coisas? Por que a empresa não quer transparência? Por que será? Não sei, eu não sei Mas gostaria de saber